Lá, lá, lá... Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá, lá-lá Canela de barraco no morro Sem vir traça na raça De madeira, de caixas, de maçã Meu quarto Onde eu pinto retratos da cidade Onde eu mostro a verdade De alguém que sofreu pra ser alguém Eu sou nesta vida um pivô de amarela Pinto todo ano as cores da bordela Aonde saio sempre com ela Minha linda conselha De estandarte na mão E eu Nesta sala sou bamba Na avenida do samba Dou o meu coração Baia, 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 ba De graça na raça, de madeira, de caixas, de maçã, meu quarto, onde eu pinto retratos da cidade, onde eu mostro a verdade, de alguém que sofreu pra ser alguém. Eu sou, nesta vida um pintor de aparela, eu grito todo ano as cores da fortela, aonde saio sempre com ela, minha linda conselha. E eu, nesta sala sou vampa, na avenida do samba, vou o meu coração. Layá, layá... Layá, layá, layá... Layá, layá... Layá, layá, layá... Layá, layá... Layá, layá... 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 O que é isso?